Os servidores do Instituto Federal do Pará Campos Breves deflagraram greve por tempo indeterminado. A greve foi decidida na 6ª Assembleia Local do Sindicato dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica do Pará, que foi realizada no último dia 20 de maio e também comunicada pela diretoria executiva, através do ofício de número 120-2022, Sessão Sindical e FPA, ETRB e CIBA. Os servidores pedem reajuste salarial de 19,99%, que não acontece há mais de cinco anos. Antes de a greve ser deflagrada, aconteceu uma importante reunião com docentes e discentes da unidade estudantil. A categoria não reivindica só a reposição salarial, mas também trabalha em prol dos estudantes. A greve no Instituto Federal se trata de uma greve de ocupação, tá? O que isso significa? Que a gente não está se utilizando da greve para estar em casa, acompanhando notícias no sofá. Não, não se trata disso, tá? Inclusive, os serviços essenciais do campus, eles estão funcionando. Secretaria acadêmica, coordenação de assistência estudantil, tá? 30% dos nossos servidores, como é garantido por lei, né? Para a comunidade, estão aqui para atendê-los em todos os turnos, tá? E, além disso, o comando de greve, ao qual eu faço parte, criou todo um roteiro, um cronograma de atividades, né? Para os dias em que o campus estiver em greve. Isso significa que os nossos alunos não serão desassistidos, não serão desamparados. Tem várias atividades aí. Inclusive, quero agradecer todos os profissionais que se dispuseram aqui no campus de greve a ajudar nesse momento, porque a gente não tem interesse nenhum em prejudicar aluno. Ao contrário, a greve se trata de uma reivindicação seríssima, né? De repúdio à falta de compromisso do governo federal com a educação pública. O sindicato esteve tentando negociar o fim do congelamento salarial, que dura quase cinco anos para os técnicos administrativos e quase três anos para os docentes da base. O comando de greve diz que a pauta de reivindicações é muito mais ampla do que a reposição salarial, que é um dos pontos que trabalha também a luta pela revogação da Emenda Constitucional 95, que provocou o teto dos gastos, que diminuiu os investimentos em educação. Fazendo com que o Instituto ficasse cada vez mais precário.